Olá, bom dia! 6 horas 30 minutos, hoje é segunda-feira, 16 de janeiro. Veja os destaques do programa de hoje. Tentativa de homicídio. Policial civil é baleado durante um assalto. Ele está internado na UTI de um hospital particular aqui em Salvador. Operários ficam soterrados em canteiro de obras em Feira de Santana. A equipe saiu empurrada pelos responsáveis da empresa. Empurre não, empurre não. Eu quero saber se o responsável da obra vai falar. Não, não, não. Tem nada a falar. Por quê? A obra estava irregular? Não. O que que não vai falar? Pensa aí, abre aí, por favor. Bióloga acusa a família de agressão em Salvador. Parentes não aceitam a criação de 20 cachorros recolhidos das ruas. Porque eu alivio a dor de um animal, eu estou sofrendo isso tudo, meu Deus. Cadê o senhor? O senhor não existe. Empresário morto em Pernambués tinha dívida de 400 mil reais com credores paulistas. Polícia trabalha com hipótese de execução. Disputa no mar. Ana Marcela fatura o tetra na travessia Mar Grande Salvador. Tem que continuar forte para quem sabe buscar a vaga para a Olimpíada. Ai, se eu te pego. Saiba quem está por trás da canção que virou sucesso mundial na voz do sertanejo Michel Teló. Viu uma banda que também estava tocando no mesmo evento onde ele fez show, gostou e pediu a produção dele que fosse atrás de quem eram os compositores da música. Ensaios de verão. Saiba tudo o que rolou no primeiro sarau do Brown do ano. É alegre, é brincalhão, mistura tudo. Pois é, olha, familiares e amigos do estudante Lívio Mendonça, de 22 anos, ele que foi morto a tiros em Guarajuba, no litoral norte da Bahia, no dia 8 de janeiro. A família dele fez uma caminhada pela paz. Foi na Avenida São Rafael, aqui em Salvador. Foi com faixas, cartazes e camisas estilizadas que os amigos e familiares de Lívio realizaram a caminhada pela paz e justiça, uma forma de homenagear o jovem. Foi fazer muita falta. Assim, nesse momento é difícil a gente falar alguma coisa. A gente só sente, né? Sente a dor da perda. Mas a gente sabe que mesmo com o que aconteceu, ele foi, mas salvou a vida de muita gente com a doação de órgãos. E a gente pede muito para que as pessoas doem órgãos, sejam a favor da doação, porque uma vida se vai, mas muitas podem estar sendo salvas ainda. Além de pedir fim à violência, a mobilização serviu para incentivar a doação de órgãos, assim como fez a família de Lívio, após a confirmação da morte cerebral do jovem. Os órgãos da vítima poderão beneficiar até 12 pessoas. Como é que surgiu essa vontade de vocês fazerem isso? Não surgiu, não foi vontade da gente, foi dele mesmo, uma conversa que ele teve com meu pai antes de falecer, que ele perguntou a meu pai, pai, se o senhor morrer, se eu morrer primeiro que o senhor, se eu dou aos meus órgãos. A vontade partiu dele mesmo, sem pressão nenhuma da família, sem a gente parar para conversar com ele, foi espontâneo, foi dele mesmo. Lívio foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto em Guarajuba. A delegacia de Monte Gordo, no litoral norte, investiga o caso. A polícia chegou a prender três suspeitos. Mesmo sendo um momento difícil, a mãe de Lívio lembra a última vez que esteve com o filho. Ele sentou junto de mim, estava tomando um caos de sururu que minha cunhada fez. Eu ainda disse a ele, Lívio, você vai para onde, meu filho? Ah, mãe, vou sair com os meninos. Eu digo, meu filho, cuidado, você vai para onde? Ah, mãe, a gente não está ficando mais por aqui, não, que aqui está meio violento, a gente está indo mais para a coisa, não se preocupe, não. Aí saiu, mudou o copo que ele estava bebendo, o caldo de sururu com a cerveja e aí seguiu. Alivia seu coração você saber que aquele ente querido seu está um pedacinho dele vivendo em outro irmãozinho, né? Porque no final nós todos somos irmãos. E o que dizer de Lívio? Não, nada. Lívio eu não posso falar nada dele, não. O que eu falar vai ser exagero de um pai, né? E olha a quantidade de gente no enterro e a quantidade de gente hoje aqui. Isso é a maior prova. Quanto Lívio era querido, né? Que dor dessa família, viu? Agora parabéns pela atitude. A gente mostrou na semana passada que mais da metade das famílias não faz a doação dos órgãos. E você viu que coisa bonita que ele falou, né? Que Lívio está vivendo em cada um desses irmãozinhos, pelo menos 12 irmãozinhos que receberam parte da vida desse jovem que se foi. Agora são 6 horas 35 minutos. Vamos saber das ocorrências registradas pela polícia nesse fim de semana. O repórter Diego Barros, ele também atualiza pra gente o estado de saúde do policial que foi baleado em uma tentativa de assalto. Raimundo Araújo está internado na UTAI deste hospital particular localizado na Avenida São Rafael. Ele foi operado na noite de sábado e, segundo os médicos, passa bem. O policial civil foi baleado várias vezes no abdômen durante uma tentativa de assalto no bairro de São Marcos, aqui em Salvador. Os bandidos levaram o carro da vítima, dois celulares, um rádio e uma pistola calibre 40. Raimundo trabalha na delegacia da cidade de Maragogipe, a 130 quilômetros de Salvador. Em depoimento à polícia, a esposa da vítima informou que Raimundo saiu de casa para encontrar alguns amigos. Até agora, ninguém foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, durante este final de semana, foram registrados 17 homicídios e 5 tentativas de homicídio em Salvador e região metropolitana. Diego Barros, para o Bahia, no ar. Vamos saber agora como é que fica o tempo hoje em Salvador e no interior do Estado? Olha só, segundo a meteorologia, segunda-feira deve ser de sol aqui na capital baiana, com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva a qualquer hora. Você vê agora imagens ao vivo da Bahia de Todos os Santos, cartão postal de Salvador, elevador Lacerda, mostrando aí como o dia está amanhecendo na nossa cidade. Temperatura prevista para Salvador, 24 graus mínima e máxima de 30. No sul do estado vai ter sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Em Leos, mínima de 22 graus e máxima de 29. Já no nordeste baiano, o dia vai ser de sol, com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Em Euclides da Cunha, a temperatura varia entre 21 e 31 graus. Agora são 6 horas 37 minutos, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai mostrar para você uma história dramática. Uma bióloga acusa a própria mãe e os irmãos de agressão. Tudo porque os parentes não querem que ela crie cachorros recolhidos das ruas de Salvador. Me bateram de pau, de chute, de murro. E aí juntou, cabo de vassoura quebraram na minha cabeça, só que não lesionou aqui meu crânio. E aí foi aquela briga. Hoje, 9h15.